A mulherada quis dançar, já tem toda a galera, a festa vai começar A mulherada quis dançar, já tem toda a galera, a festa vai começar A mulherada quis dançar, já tem toda a galera, a festa vai começar A mulherada quis dançar, já tem toda a galera, a festa vai começar A mulherada quis dançar, já tem toda a galera, a festa vai começar A mulherada quis dançar, já tem toda a galera, a festa vai começar A mulherada quis dançar, já tem toda a galera, a festa vai começar A mulherada quis dançar, já tem toda a galera